Música Uma cerimônia na tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, marcou a posse dos 29 vereadores de Natal e a instalação da 19ª Legislatura. Por causa da pandemia da Covid-19, os vereadores Robério Paulino do PSOL e Ana Paula do PL participaram da sessão especial por videoconferência. Os outros vereadores estiveram presentes no plenário da Câmara Municipal de Natal e fizeram uso de máscaras. Em número limitado, convidados dos vereadores prestigiaram a solenidade na galeria do plenário. Francisco de Assis, do Republicanos, que tem 67 anos. Honrar cada voto que me foi confiado, né, porque quinto mandato já, então a gente tem que honrar essas pessoas que acreditam na gente. Então essa é a minha perspectiva, e trabalhar pelo povo, pela cidade de Natal. O vereador mais votado, Hebert Senna, 1º secretário da sessão especial, fez o juramento do mandato e foi acompanhado pelos demais parlamentares. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo as leis e respeitando as instituições, promovendo o bem comum geral do município de Natal e pugnando pela manutenção da democracia. Vereador Aldo Clemente de Araújo Filho, assim prometo. Vereadora Ana Paula de Araújo Correia, assim prometo. Em seguida, a vereadora Divaneide Basílio, segunda secretária da solenidade, fez a leitura do termo de posse. Registramos que, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 3º do Regimento Interno do Comércio Legislativo Municipal, todos os empossados e todas as empossadas entregaram até o dia 31 de dezembro de 2020, diploma expedido pela Justiça Eleitoral, bem como declaração de bens e pontos de renda e ausência dos impedimentos previstos no artigo 24 da Lei Orgânica do Município, recebendo certidão comprobatória e, para constar, o senhor presidente da Carlinha Lúcia Labrace, presente em termos de posse, que depois de lido, vai assinado pelos assaltinhos dos senhores vereadores e dos senhores vereadores empossados e empossados. A nova legislatura inicia com destaque para a renovação da Câmara Municipal de Natal. Dos 29 vereadores empossados, 14 são novatos. Entre os novatos está o vereador Aldo Clemente, que em 2017 assumiu o mandato de vereador por oito meses e agora terá quatro anos no legislativo. Eu retorno à Câmara Municipal de Natal com apoio dos natalenses 5.181 votos. É muita responsabilidade, mas também um papel fundamental que terá agora esses próximos quatro anos de legislatura. Eu acredito muito que a Câmara vai avançar com o plano diretor de Natal, que merece uma atenção especial do poder público outras questões também do turismo, a parte de escritura pública. Então eu acho que a Câmara Municipal de Natal tem um papel agora fundamental na nova legislatura. A vereadora Brisa Braque, do PT, é uma das novatas. A parlamentar, de 23 anos, é a mais jovem da atual legislatura. Ela falou das expectativas para o início dos trabalhos. Nosso primeiro compromisso é dar resposta. É com muita coragem acender e brotar, semear essa esperança que a gente acredita que é possível uma outra Natal, é possível ter uma outra cidade, é possível fazer política de formas diferentes, construir um mandato participativo, popular. E agora essa é a nossa responsabilidade, o nosso legado aqui. A nova legislatura da Câmara tem a presença de sete mulheres. Entre elas, a vereadora Júlia Arruda, que foi reeleita para o quarto mandato parlamentar. As energias estão renovadas, a disposição continua a mesma, parece que é a primeira vez que eu estou sendo empossada, para continuar com o mandato decente, propositivo e, sobretudo, conectado com as questões sociais. Então, estamos aqui para cumprir a formalidade da posse e já planejar também o mandato que se inicia a partir do retorno do recesso parlamentar. Entre os integrantes da nova Câmara Municipal está Tércio Tinoco, o primeiro cadeirante eleito vereador da história do parlamento. Ele falou sobre a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Da vez e voz das pessoas com deficiência, que muitas vezes estavam esquecidas nas suas casas, e a gente vai tirar essas pessoas dentro de casa e melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. E também vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas e também do esporte da nossa cidade natal. A sessão especial de posse foi transmitida pela TV Câmara Natal e está disponível no canal da TV no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho